Fala galera, beleza? Junso aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, e hoje trazendo pra vocês novidades aí no mundo dos games Como de costume, então, deixa aquele likezão, rapaziada, pra fortalecer aquele comentário, pegar aquele engajamento Pode bater a testa aí, como de costume, no teclado ou na tela do celular E vamos nessa, rapaz, isso aqui sim, galera, é um jogo que eu estou aqui, tá? E olha o tamanho desta cidade, meus garoto E a gente vai dar uma explorada aqui, tá? E sim, a minha capa tá um pouquinho bagunçada aí, a gente passou por uns apuros aí, acabou só pecando a capa no incêndio Tá meio abugadinha, mas vamos que vamos, vamos ver o que nos interessa aqui, essa cidade maravilhosa Vamos dar um rolê, né? Vamos testar, a gente tá com nada mais, nada menos que Superman E eles fazem uma espirofagia muito louca aí, velho, ó O Superman é brabo, fi Ó, chegamos como? Brabo e perigoso É, mano Vamos dar um rolê então aqui, galera Eu queria mostrar essa cidade pra vocês E também, falar um pouquinho sobre o novo motor gráfico Um Drell in GIMS 5 aí Eu tô meio bugado, tá difícil até pra falar o bagulho Meio bugado a garganta, mas enfim, vamos lá Esse aqui, galera, é a mesma, praticamente a mesma cidade aí É, que foi feito aquela demo da Matrix, tá? Porém, um desenvolvedor independente pegou e fez aí como que seria um jogo do Superman E pra gente tá testando o Superman aí, como que seria louco, velho Imagina como que seria um jogo do Superman nova geração aí No round 5, esse novo motor gráfico aí Seria insano, mano Vou mostrar alguns detalhes aqui agora Vamos descer aqui Alguns detalhes aqui da galera, da movimentação, do pessoal O maluco falando no celular, dos carrinhos maroto Ó, dá pra destruir, vixi, mano, já Caraca, o cara é de aço mesmo Olha o que que ele fez só com uma passadinha perto do carro, mano Que isso, meu bruxo Porém, rapaziada Essa demo aqui, ela é gratuita Porém, pra vocês estarem rodando aí Pra ver como é que é e tal Cara, eu sou muito forte, mano Olha isso, onde eu joguei o carro Foi mal, brother Vocês podem tá Ah, a gente pode voar Por que que a gente tá correndo? É pra ver melhor os detalhes, né Mas a gente pode ir assim Precisa ter um PC muito bom Ou pelo menos bom aí Vamos dizer assim Pra vocês estarem rodando isso aqui O meu ele tá aguentando Mas não tá daqueles 100%, tá Às vezes ele dá um lagzinho Tá E a galera que acompanha o canal Sabe as especificações já do meu PC Quem não sabe vai tá em sobre Ou na descrição, caso queiram também E tá rodando legalzinho até Não tá injogável pelo menos Mas tá bacana Então isso aqui É uma demo gratuito Que vocês podem estarem testando No caso queiram aí Se não me engano Eu não sei Tenho certeza Tem no Xbox também Ó E outras cidades lá na frente É cheio de cidade Mano Estamos na metrópole É maluco Brinca Vamos ir Mas vamos ir no Achar os prédios mais altos aí Eu quero ver os detalhes dos prédios Internos Vamos dizer assim Pra gente ver como que é Se é detalhado mesmo Então eu quero ir lá naquela cidade Lá na frente Ó A gente pode ir fazendo Aspirofagia Pá Cheio de graça Superman Top né O jogo é bonito Você imagina isso aqui Um GTA 6 galera Nesse nível aqui Do tamanho dessa cidade Lógico Não se compara com Ó Deu um lagzinho Deu um lagzinho Quando vai chegando Perto da cidade braba mesmo Ele dá um lagão Monstro Mas a gente vai Não tem problema não Vamos dar uma olhada Nos detalhes Se a gente acha uma janela Que dá pra olhar pra dentro Olha por exemplo Essa aqui Vamos ver Nossa senhora Olha aquele computadorzinho ali Ó Naquele computador ali Não vai rodar Galera Deixa eu subir um pouquinho mais Ó Não vai rodar o jogo Só pra avisar vocês Não são todas janelas Ah aqui ó Aqui tem mais janelas Pra gente ver A interna dos apartamentos Das salas comerciales Sei lá Ó Bacana Aqui dentro Vamos ver Baixa um pouquinho mais Meu garoto Aqui Sobe Opa Olha aí Que bacana A interna Bem feita né Acho que não são todas Que tá acesa Mas aqui a maioria Ó A maioria tá acesa Vamos ver aqui dentro também Isso daí é sala Sala comercial praticamente Até agora Não vi nenhum apartamento De moradia normal né Sala comercial também Pelo que eu vi Parece que é uma sala de espera Então tudo bem detalhado Galera Vamos subir no prédio mais alto Aqui da City Vamos ver Esse é mais alto Será? Nossa Olha que lindo isso aqui Galera Na moral Coisa querida Tem outra cidade lá Tem outra cidade lá mano Não sei se é o prédio mais alto Esse aqui Mas tem outra cidade lá Lindo demais hein Muito bom Então é O que eu queria estar trazendo Era mostrar um pouquinho Para vocês sobre o futuro Do motor gráfico aí E os jogos que poderão sair Vai ser muito louco mano Ó Vamos descer Tem um estacionamento ali ó A quantidade de carro que tem mano Tá descer errado ainda É aqui que eu queria Aê meu bruxo ó Deu um lagzinho Ó a minha capinha bugada A minha capinha tá assurrada né Coitada da capinha Não tem estacionamento maiores Mas eu já vi com muito mais carro Aqui nesse joguinho Ó cadê Aqui tem um outro Aqui Aqui tem bastante Legal Vamos tentar Fazer uma baguncinha Por que você não tá com Com força total meu garoto O que tá acontecendo com você Tá meio fraco hoje Acho que ele tá meio enfraquecido Mas muito louco Muito louco Muito louco Eu vou tá deixando pra vocês aí Caso vocês queiram Alguém queiram testar Na descrição aí do vídeo Pra vocês Tá É Não tem Como fazer muita coisa Não tem Não há missões É uma demo aí Pra a gente explorar E ver Como que é e tal Beleza Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí A ideia É bem interessante Imagina um jogo Com missões E etc E salvamentos E muito louco Do Superman Ou né Nesse estilo Seria muito top Beleza Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço Até o próximo vídeo Não 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 Chegou o garoto bem na hora Fala aí então Fala meu garoto O que você achou do jogo aí Do Superman Gostou ou não Fala pra galera aí Gostei Achou bacana Eu posso jogar É Depois Vai terminar o vídeo Você pode Hein Então Dá um tchau pra galera aí Tchau Valeu galera Até a próxima Falou Fui Valeu rapaziada Tchau Tchau